Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou o Marcilio Barros e você está no canal Recanto Alibar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para um andar na PI 143, que liga a cidade de Oeiras à cidade de Colônia do Piauí. Essa PI, esse trecho da PI, está todo recuperado. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! Olha, gente boa! Nós já estamos aqui em trocamento, aqui na rotatória, que liga as cidades de Oeiras, Colônia, entrada para Picos, Piauí. E nós estamos pegando agora a PI 143. A plaquinha aqui diz 22KM daqui para a Colônia do Piauí. Essa PI está totalmente recuperada e nós vamos mostrar ela hoje aqui para vocês, viu? Até a Colônia City, nesse período do ano. Embora já deu a estiada nas chuvas, né? Mas ainda está bacana. Olha o pessoal aqui dando uma roçada na beira da estrada, para ficar mais bonito. Fiscalização eletrônica aqui de 60KM por hora, não se iluda, está funcionando, viu? Estrada perfeita, viu? Finalmente arrumaram essa estrada da Colônia, viu? Show de bolota, olha aí o radarzinho, viu? De 60KM por hora. Não se engane não, que aí está funcionando, viu? Eu ando muito nessa estrada. Porque aqui eu acesso a Ciclice Bendis, eu sempre estou em Ciclice Bendis. Costumir lá pelo menos uma vez no mês. Aí acesso a Santo Inácio. Acesso a São João do Piauí. Acesso a São Raimundo Donato. Recentemente estive em São Raimundo Donato na casa da minha mãe. Enfim, eu pego essa PI direto. Você acredita que eu já fiz uma volta grande? Há muitos anos atrás, porque eu não aguentava os buracos aqui nessa PI. Olha, sem demagogia, de Oeiras para a Colônia, de Oeiras para a Simplicio Bendis, que é relativamente perto, né? De Oeiras para a Colônia, cerca de 22KM, né? De Oeiras para, Simplicio Bendis, 105KM. Mas eu já cheguei aí por picos, pegando lá por dentro, para sair depois de Simplicio Bendis, por causa da buraqueira, viu? E agora, finalmente, arrumaram a estrada da Colônia, viu? Aqui tem outro radarzinho. Diminuir a velocidade para 60KM, para não ter problema com multa, viu? Eles botaram esse radar aqui. E é interessante, não tem nenhum radar lá na 320KM. Ali na que corta Oeiras e vai embora para Floriano. Não tem nenhum radar. Só quando a gente chega em Floriano que tem radar. Olha a estrada. Bacana mesmo, viu? Estrada boa. Parece que até o asfalto dessa vez eles colocaram de mais qualidade. Ele bota só uma capinha e depois, daqui a pouco, começa a aparecer a buraqueira de novo. Olha, gente, aqui à minha direita, está surgindo uma comunidadezinha legal, ó. Um montão de casas novas estão sendo construídas aqui, ó. Tá vendo, ó? Um monte aí para dentro tem já. Viu? E eu gosto de evidenciar, sim, porque nascendo uma nova comunidade. Eu acho bacana demais, hein? Olha aí, ó. Casas todas novas aqui sendo construídas, tá vendo? E construção a todo vapor. Casa bacana, viu? E bem na frente tem a cerâmica. Eu acho que é do Mauro Tapetim. Político tradicional aqui da cidade de Regio de Olídeos. É bom demais andar numa pista boa, viu? Tá, e o que está faltando mesmo agora é a sinalização direitinho, né? Quando sinaliza, quando a sinalização é do chão, né? Horizontal vai ficar melhor ainda. A minha direita, logo ali na frente, tem a entrada para um bocado de povoados aqui da região. Um monte. Inclusive, eu estou devendo vários conteúdos aqui para essa região. Eu vou aqui à direita. Eu tenho essa plaquinha aqui azul. Um quilômetro dez, eu entro a minha aí e vou para um montão de povoados. Qualquer dia desse eu vou fazer um conteúdo só aí. Aqui, a minha esquerda tem, tipo, um parquezinho de vaquejado. A minha direita, a esquerda aqui, melhor dizendo, tem a entrada para Buriti do Rio. Já fiz dezesseis quilômetros daqui para Buriti do Rio. Já fiz vários conteúdos aqui em Buriti do Rio. Vários, no primeiro dos dois ou três, tem aí. Você pode procurar, você vai encontrar. Gente, nessa estrada, tem acontecido muitos acidentes, infelizmente. Pensei, há muitos anos atrás, eu mesmo virei um Fusquinha aqui. Com a família toda dentro. Mas, graças a Deus, só pequenos arranhos. Mas, é uma estrada perigosa, viu? Sempre acontece acidente. Aqui tem que ir por cuidado mesmo, viu? É o Recanto Alimba Comunicação e Cultura, evidenciando o trecho da PI-143, que liga a cidade de Oeiras, a colônia do Piauí, totalmente recuperada. Como eu disse, finalmente, a estrada da colônia foi recuperada. Agora vamos aguardar a sinalização. Porque, quem sabe que a noite, gente, é o maior perigo, o animal na pista, tá entendendo? Muito animal na pista, e sem a sinalização, fica pior ainda. Aí, eu quero te mostrar, daqui a pouco, aqui, uma grande fazenda, que estão montando aqui, nessa região. Bem, ali na frente, já começa. Aí, o problema das grandes fazendas, é o desmatamento, né? Aí, a gente termina pagando por conta do desmatamento, né? Mas, aí, é o progresso. Ó, já começa aqui, ó. Essa cerca aqui, ó. Ó. Um trecho grande, viu? De ali, parar aqui, as margens, ó. Grande, sendo quilômetros, viu? E, quando nós já começamos a pegar, já tinha iniciado ali, viu? Ainda não estava limpa. Aqui na lateral, como você tá vendo aqui agora. Eu não sei de quem é essa grande fazenda aqui, viu? Mas, parece que vão botar pra produzir aí, grãos. É o que dá de entender, né? Ó. Muito grande mesmo, viu? Eu estou a 140 km por hora. E olha, olha, a entrada da fazenda é aqui, ó. Bem aqui, a entrada da fazenda. E olha o tanto de quilômetros que nós já rodamos, né? Ela vai terminar quase no portal de entradas, ali de Colônia. Já vejo o portal de entrada. Tipo, muito obrigado por estar aqui no Recanto Alimbá, Comunicação e Cultura. Muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos. Quando você vir de goeiras pra Colônia, venha com cuidado, porque a estrada tá boa demais, dá vontade de correr. Porque, igual eu fiz aqui agora, fazendo um test drive aqui no HB20, chegamos aí, Colônia do Piauí. Ó, portal de entrada, Colônia do Piauí, terra da vaquejada. Gente boa, muito obrigado por estar aqui no Recanto Alimbá, Comunicação e Cultura. Dê uma moral aí pra nós chegarmos no dia 31 de dezembro desse ano com 50 mil inscritos. Deixe seu like, faça um comentário e compartilhe os nossos conteúdos, porque eu super agradeço. Fortíssimo abraço e até no nosso próximo conteúdo, se Deus em Cristo nos permite.